Também não esqueçam galera, dá meta hein, dá meta de 200 likes aí também E não esquece de mandar desenho no meu Twitter e no meu Instagram que tá aqui embaixo hein Manda lá que eu vou vir, beleza? Mas Lucão, olha o que sai nas minhas mãos meus amigos Meu Deus, isso aqui é a máquina? Então ela parece uma câmera dele, olha que bonito Boa aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Donatello e estamos aqui começando mais um vídeo Mais um vídeo de Era dos Dinossauros Essa série que vocês estão muito, mas muito adorando essa série, entendeu? Então se você gosta dessa série galera, deixa o like aí Porque hoje a gente vai ter uma meta a ser cumprida A gente vai ter que bater 200 likes Eu sei que vocês conseguem, eu sei que vocês são potentes, entendeu? Então já compartilha pra um monte de amigos seus aí Que a gente vai tá batendo todas as metas, beleza? Também não esquece de passar no meu Twitter e no meu Instagram Que tá aí na descrição, entendeu? Lá eu posto fotinha, eu posso fazer um Daily Challenge Que tava na moda aí, inclusive eu fiz, entendeu? Se você quer ver meu rosto, passa no meu Insta aí E também segue eu no Twitter pra você ficar sabendo Tudo que acontece no meu dia, beleza? Mas hoje estamos aqui porque a gente vai Atrás de fóssil de dinossauro, galera Sim, hoje a gente vai atrás de fóssil de dinossauro Porque eu já quero começar a fazer Alguns DNAs, já quero começar a fazer Algumas coisas do nosso laboratório, beleza? E vocês estão vendo aqui galera Que a gente tá no laboratório novo, diferente, né? Que eu coloquei algumas coisinhas ali do lado Outras coisinhas aqui Coloquei um negócio no chão Então galera, pra quem não viu o vídeo Que a gente fez no laboratório Tá passando um card aqui em cima Não esquece de passar lá que é muito importante, beleza? Mas hoje eu estou aqui com ninguém Mais, ninguém Menos que Luke Computador E aí Luke? Nossa, esse computador tá travando Tá travando tudo esse computador aqui Luke, não bate no computador, Lucão Olha só que louco Ele é tipo GTX 1080 Ti Muito topper É, Windows 10 Tá vendo aqui, ó Dona Tela, tecnologia nova Que é touchscreen Isso aqui, ó Você bate aqui Ele não quebra, tá vendo? Ah, olha Tem até Minecraft ali Que louco Tem mesmo, ó Dona, eu tô até usando um oclinho Pra enxergar melhor Vou dar um oclinho pra você então Toma aí Eita, pega Luke Esse oclinho aqui Sabe o que a gente parece? Cientista, cara Nossa Não, a gente tá com cara de intelectual Agora a gente tá com cara de intelectual Ó, Luke Você tá igualzinho O Instagram do Luke Gente Vai lá no Instagram do Luke Passa no canal do Luke Vai lá no Instagram dele Porque ele usa franja E usa óculos ainda Tá igualzinho Não, tá igual, Luke Ah, eu te menti Que eu uso só óculos Só pra jogar Pra me ler Entendeu aí? Franja, não Tá bom Mas olha aqui Ô, família Sabe o que a gente vai fazer, Luke? Ó Eu tava pensando em fazer Um cantinho de inscritos aqui Que vocês pediram bastante pra mim Só que eu vou pensar em fazer De outro jeito Nessa série Nessa série aqui Eu vou fazer o cantinho dos desenhos Sim, galera Vai ter tipo assim O cantinho Que só vai entrar desenho Então Se você já quer começar A mandar desenho pra mim Já Passa no meu Twitter No meu Instagram Vocês podem mandar lá Que a DM é liberada No Twitter E também no Instagram Beleza? Porque eu vou fazer o cantinho De outro desenho E o que for melhor Eu já vou começar a trazer Beleza? Então já vai mandando aí Já vai fazendo Eu aqui coclinho Já vai fazendo Luke coclinho Já vai fazendo A gente em cima do dinossauro Entendeu? Que vai Você vai aparecer aqui no vídeo Ok? Mas Lucão Você tá vendo aqui Que tem uma Uma fenda aqui aberta Que a gente abriu? Eu tô vendo isso aqui Isso aqui é obras Isso meu amigo A gente colocou aqui Porque tá tendo obras Tá vendo? Ô Lucão Toma cuidado Pra você não Olha o Lucão O Luc é fora da lei Fora da lei Fora da lei Mas olha só Luc A gente colocou aqui galera Porque a gente vai fazer A cúpula do dinossauro aqui Que vai ser o lugar dele De recriação Entendeu? Então basicamente Quando ele começar a nascer A gente coloca o ovo aqui E ele vai poder tipo Ser domesticado Aqui dentro A gente vai fazer Uma cúpula de vidro enorme Vai ficar muito topper Entendeu? Então se vocês querem ver Se inscreve no canal E ativa o sininho Ô Lucão Mas o que você tá fazendo Aí parado meu amigo? Eu tô aqui observando Aqui a nova casa Tá ficando bonita aqui O Daniel A sua laboratória Calma Eu vou pular ali Da faixa ali Porque a gente é fora da lei Tá vendo? A gente é fora da lei Mas olha só Vai ficar topper gente Olha que massa Vai tipo Eu tô aqui Eles pensam em abrir Luc Várias novas alas Entendeu? Aqui vai ser uma nova ala Lá do outro lado Vai ser uma nova ala Que eu tô pensando em fazer O cantinho dos desenhos Entendeu? Mas também tem outra mudança O Luc O que foi? Não só mudamos Esse computador Que a gente fez No DecoCraft Aqui bonitão Entendeu? E também mudou o que? Aqui embaixo Eu já comecei a fazer As bancadas Que a gente vai colocar As máquinas Que a gente vai usar Por exemplo Limpadora de fóssil DNA Tipo que a gente pega o DNA Incubadora de ovo Entendeu? Então a gente já fez aqui A arquibancada Tá vendo? Caraca Dono Que top É Daqui a pouco A gente vai começar a fazer Que inclusive Nesse vídeo aqui A gente vai fazer A que limpa Os fósseis Mas é o seguinte Luc Eu achei uma caverna Aqui perto de casa Que tem algumas Alguns fósseis Eu entrei lá Já vi de cara Que tem um fóssil Só que a gente vai precisar O que? Usar esse plaster And band-aid Entendeu? Então eu falei pro Luke O seguinte Falei Lucão Faz um pouco aí Que você vai me ajudar Então Lucão Pegue sua picareta Equipe sua armadura E vamos atrás De fósseis Você tá pronto? Tô pronto Então vamos lá Lucão Vem cá A gente já sai aqui Pela partinha de laboratório Tá vendo? Fecha aqui Tá só você me guiar Me guia pra onde que é Lucão É eu que fecho Tô brincando Tô brincando Pode fechar Fechei mesmo Porque eu sou feito Fora da lei Então Lucão Aqui tem um portal do Nether Que a gente usou pra pegar Os quartos Entendeu? Então tá aqui atrás do portal Quando a gente tava Querendo portal Eu vi que tinha umas fendas Diferentes Cara Entendeu? Então eu falei Ah deve ter Uma fenda? É meio que uma fenda É uma caverna Na verdade Tá vendo? Ah uma caverna Dá uma tela Explica direito É uma fendinha Olha só Tem uma fenda aqui Tá vendo? Inclusive tem esses Como que é o nome disso aqui? Eu esqueci o nome Topeira Tem umas topeiras aqui Em volta Velho Ah nossa É verdade Essa topeira segue a gente Em Dani Pior que é verdade Desde o primeiro episódio Tá seguindo a gente Mas Lucão Já vamos nos afundar Aqui nos coisas Aqui E você Luc Você lembrou A gente tá dizendo tocha Né? A tocha Eu sempre ando com tocha Amigo Por que? Ah porque Eu tenho que pensar nisso Porque eu só tenho 12 aqui Entendeu? Mas é o seguinte A galera comentou Que a gente vai ter que fazer o que? A gente tem que emplastificar Os fósseis pra pegar Então a gente coloca aqui Pronto Plastificou Só quebrando Só quebrando Meu amigo Vamos ver De qual que é esse aqui Vem o fósseis Será que esse segura A gente descer aqui? Amigo Vou pela cachoeira aqui Já que tem a cachoeira aqui Vindo já A gente já desce Eita O Luke O Luke é meio cego Gente O Luke é meio cego Olha ele passou por dois fósseis Tem um fóssil aqui E tem outro ali em cima Ô Lucão Ah que confunde Eu fósseis Eu fósseis Eu faço muito parecido Eu faço muito parecido com o Pedregulho É Pior que é verdade Gente A gente acaba confundindo assim Porque é muito igual Quer ver? Só vou fazer aqui O Luke Colocar aqui pra cima Sobe Nossa Muito bom Muito bom Agora só vou quebrar ali Só que eu tenho que lembrar Eu não posso esquecer Luke Que eu tenho que usar esse plástico Esse plástico aqui Acaba tipo esquecendo Eu vou até deixar ele do lado da picareta Ah é verdade Que fica mais fácil Confunde Aham confunde Tá aqui embaixo Concurando alguma coisa já Parasaloralfos O que que eu falei? Eu não sei né É Parasalorofos Caramba É uns nomes muito estranhos É uns nomes estranhos Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver esse nome aí Calma aí Deixa eu só descer aqui Já vou descer aí pra te mostrar Calma aí meu amigo Tem outro aqui em cima Quase que eu caí Lucão Meu Deus Se eu caí você ia ficar bravo Não cai Donatelo Não cai Vem aqui que eu te seguro Calma Tô quebrando aqui Quebrei com a crise aqui Ah Parafos Ah tem um Brachiosaurus Luke Brachiosaurus? Aham Brachiosaurus não é aquele Que tem um pescoção gigante? Não eu acho que Brachiosaurus É aquele que tem uns Uns negócios nas costas Sabe Um chifre nas costas Ah os Tipo uns espetos nas costas Eu não sei Literalmente eu não sei Eu tenho que ver ainda Vou dar uma pesquisada Entendeu? Mas olha só Já tem bastante aqui velho Caraca Você colocou pedregulha aqui Para a água não descer? Não Ah tampei Tampei aqui Ah Beleza Ô Luke você tampou até lá Nossa velho Tem aqui para a nova Ô Luke tem um monte aqui cara Eu achei que era difícil De achar fóssil Isso tem aqui do lado também Olha aqui Eu não tenho esse negócio Seu aí Bandage não Luke O que foi? Eu peguei fóssil De micro raptor Deixa eu ver Deixa eu ver O que é um micro raptor? É um dinossauro pequeno? Então é um dinossauro pequeno Só que olha aqui Não tem como a gente ver o fóssil Por quê? Porque a gente tem que limpar ainda Entendeu? Então como é que limpa isso aí mesmo? Então a gente vai ter que fazer uma máquina Se eu não me engano Essa máquina aqui ó Clear Clearing Station Essa Clearing Station aqui A gente coloca o fóssil lá dentro Ela consegue limpar Entendeu? Só que a gente vai fazer ela Lá em cima Eita Lucão Tem mais aqui cara Eita tem bastante Doni Tem muito cara Deixa eu só apagar aqui pra galera ver melhor Tá Veio outro de Lofossauros Mas Luke ó Acabou o meu plastificador aqui Fala que você trouxe alguns Deixa eu falar que eu tenho seis aqui Que era meu Mas eu vou te ver com você Ah muito obrigado meu amigão Já tá me ajudando pra caramba Já vou pegar mais alguns aqui E eu tô vendo que isso aqui Tipo a gente não vai conseguir Pegar muito Entendeu? A gente pode aprofundar depois Um dia em off Entendeu? Um dia em off Eu e o Luke vem aqui Só pra pegar alguns Alguns fósseis de dinossauro aqui Pra trazer pra vocês Porque ó Acabou o nosso plástico Talvez Será que tem mais aqui pra frente Luke? Nossa tem muito mais cara Tem muito mais ó Sabe o que a gente tem que pegar? A gente tem que pegar esse daqui ó Que dá pra gente fazer o plástico Entendeu? Então é bom a gente levar Só que o duro que a gente acabou Acabou o que a gente tinha Quer ver? Acabou tudo Só que vamos fazer o seguinte ó Vamos dar uma explorada aqui Só um pouquinho mais pra dentro Que eu tô vendo que tem bastante cara Tem bastante que dá pra gente ter pegado Caraca tem muito Então tem bastante Dá pra gente voltar aqui depois Então a gente volta depois Com mais plástico E tenta pegar Rapelar tudo Entendeu? Porque eu tô sentindo Que aqui tem coisa pra caramba Não só sentindo Como eu peguei também coisa Peguei tipo Ó Já peguei o que? 14 14 mais 4 8 7 Eu peguei 19 fósseis Luke Caraca Tudo isso? Olha tem mais aqui Já vamos dar uma iluminada aqui Luke Nos lugares que tem Pra gente Quando a gente voltar Já ter os negócios aqui né Mas é o seguinte Lucão ó Como a gente já acabou os plásticos E também acabou minhas tochas Eu quero que você me mate Porque aí a gente vai voltar lá pra casa E daí a gente começa a fazer o que? Começa a fazer a nossa maquininha Pode matar Pode matar aí meu amigo Com todo prazer Faz questão É Como assim Luke? Quer dizer O Luke gente O Luke gente Não tô entendendo Tá Mas é o seguinte Lucão ó Agora que a gente já voltou já A gente pegou um fóssil de parafulao Paraçaloro Como assim? Como que eu falo esse negócio aqui? Deixa eu ler Deixa eu ler Me dá aqui Calma aí Vamos ver se o Luke é bom de leitura Vamos ver Me dá aqui Eu sou aqui ó Peraí Paraçalorolofus Parafulao É um quebra língua Luke O nome do dinossauro cara Eu acho que isso aí é um dinossauro não Você tá achando que isso é um pássaro Pássaroolofus Tem um de brachiosauro E tem quatro de mussauros Quatro também Sete de dilofauros E sete de micro raptor Então esse micro raptor aqui É o que eu mais quero fazer Porque o micro raptor Se eu não me engano É aquele pequenininho Que corre pra caramba Entendeu? Verdade É aquele que tipo Corre mais que o flash Mas vamos fazer o seguinte Luke Agora a gente vai ter que fazer o que? A gente vai ter que fazer A máquina que limpa Que é essa cleaning station Tá vendo? A gente vai precisar de três irons Um vidro Redstone Bloco de iron E um balde Tá Eu acho que eu tenho todos aqui no baú Porque a gente deu uma minerada bruta Entendeu? Eu tenho bastante iron aqui Que inclusive Eu já vou fazer Dois bloquinhos de iron Um aqui Dois aqui Calma Tudo bem Já fiz dois Eu acho que se eu não me engano Tem doze Dezenove Dezenove redstone aqui Já é muito bom Vamos pegar também esses vidros Que sobrou Da nossa casa aqui Da construção Vamos fazer esse glass plane Tá Agora a gente precisa mais O que eu não vi Vai precisar de um balde Tá O balde a gente tem dois aqui Eu vou fazer mais um Porque eu não quero gastar esses baldes Que a gente vai usar Nela também Já que vocês vão entender Tá Mas Lucão Eu tô adorando essa série Velho Essa série tá ficando topper Tá A galera tá gostando demais Eu também tô gostando muito de fazer E também agradeço galera Ao apoio de vocês aqui Que vocês estão apoiando demais Essa série Beleza E também não esqueçam galera Da meta hein Da meta de duzentos likes Aí também E não esquece de mandar desenho No meu twitter E no meu instagram Que tá aqui embaixo hein Manda lá que eu vou ver Beleza Mas Lucão Olha o que sai Na minha mão meus amigos Meu Deus Isso aqui é a máquina Parece uma carinha Olha lá Então ela parece uma carinha mesmo Olha só que bonita Ai carinha de carinha dela Oi eu sou o robôzão Bravão Tá vendo Olha eu já vou colocar No nosso laboratório aqui já Vou colocar ela bem no cantinho Porque a gente vai ter que lotar Isso aqui inteiro Não sei se tem tanta máquina Assim pra lotar isso né Mas se tiver A gente lota Mas é o seguinte Luc Eu já aprendi como usar isso aqui A gente vai ter que colocar água Pra ela limpar Entendeu Então basicamente Isso aqui é movida água Já vou pegar os baldes que tem aqui ó E por água Então é tipo Como se fosse pra dar uma lavada No fóssil É isso mesmo A gente vai tipo Lavar literalmente Porque o fóssil Ele é meio que É o resto do dinossauro né O que sobrou dele Ainda tem que dar uma lavadinha Passar um sabãozinho E aí depois fica Isso Por isso mesmo Entendeu Ela vai fazer o seguinte Luc Essa daqui se eu colocar água E já colocar por exemplo O Micro Raptor Eu coloquei aqui O fóssil do Micro Raptor Ela tá limpando E vai coisando aqui Tá vendo ó Na hora que ela limpar Ela tem uma porcentagem De vir o fóssil dele Ou pode só quebrar Que nem agora ó Agora veio o fóssil Que é o shoulder Que eu não sei o que significa Talvez aqui a mão Eu não sei Eu não faço ideia Mas entendeu Vem bastante tipo Fósseis aqui ó Tá vendo o outro A gente tem que torcer Pra não vir repetido Entendeu Porque daí depois Se eu não me engano A gente vai ter que fazer o seguinte A gente vai ter que fazer Outra máquina Pra gente conseguir Pegar Talvez o DNA A gente vai ter que fazer Esse fóssil grinder aqui Quer ver Deixa eu escrever Fóssil Grinder Aqui ó A gente vai ter que fazer Essa máquina aqui Que vai usar bastante coisa Inclusive lápis lazuli Que a gente já pegou também Se eu não me engano E tem Naquela caverna Ela também tinha lápis lazuli Então a gente só precisa Voltar lá E pegar Daí a gente faz o que Galera Com esse fóssil grinder aqui A gente coloca tipo Os fóssil que pegou E ele vai ter que tipo Pegar meio que o DNA Do fóssil Entendeu Alguma coisa assim Daí a gente passa pro que A gente vai passar Pro outro lugar A gente vai passar Pelo DNA Daí a gente faz o DNA Coloca no CD Do CD A gente coloca Coloca na seringa E da seringa A gente coloca no ovo Que vai fazer Nascer O nosso dinossauro Beleza Mas é isso galera Deixa eu só ver aqui O seguinte Deixa eu ver se já colocou Algumas coisas Ó já colocou Inclusive já fez Tudo do Microraptor Já vou colocar Esse aqui do Dilophaurus Deixa eu colocar mais aqui Também colocar mais Aguinha se precisar E é isso galera Basicamente a gente fez Hoje aqui A nossa máquina Que faz os Que limpa os fósseis E também pegamos Os nossos primeiros fósseis Entendeu Que no caso É o do Microraptor Que eu quero fazer O primeiro de todos Aqui Pra ser o nosso bebezão Beleza Mas galera A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Demais aqui dessa série Desse episódio também Porque esse episódio Foi top Entendeu A gente foi na caverna lá Pra ver se a gente achava Algumas coisas Mas é isso galera Eu vou ficando por aqui Não esquece de deixar o seu like Aí vão bater a meta de 200 E também não esquece De passar no canal Do amigo Lucão Que vai estar aqui na minha box Beleza Mas é isso Eu vou ficando por aqui Valeu Falou E Donatello Saindo Fui